Que é uma referência em sorologia, gente. O Butantan é reconhecido internacionalmente, tá? Futuramente, aí, se vocês forem ser microbiologistas ou biomédicos ou biólogos, né? Vá pro Butantan. Ou para o Butantan ou para a instituição Fiocruz, né? Que leva o nome de Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz aqui do Brasil. Que também é uma instituição de referência em pesquisas biológicas, tá? Então, assim, tem muita galera boa fazendo pesquisa e eu vou compartilhar aqui a tela com vocês pra vocês conhecerem algum desses cientistas. Inclusive, dia 11 de fevereiro desse ano, né? Dia 11, é o Dia Internacional das Mulheres na Ciência, né? E aí, não sei se vocês sabem, mas quem sequenciou o genoma do coronavírus em menos de 48 horas foi uma equipe de brasileiros liderada por uma mulher. Inclusive, tinha uma mulher negra representando aí, né? Então, a galera tem preconceito, representando aí a força da mulher brasileira, cientistas. Gente, em menos de dois dias, o genoma do vírus, né? O DNA do vírus foi todo sequenciado pra eles conhecerem cada pedaço do DNA do coronavírus. Isso foi feito aqui no Brasil em menos de 48 horas, lá no Instituto de São Paulo, tá? E as pessoas, às vezes, não divulgam, não reconhecem o trabalho dessa galera. Apareceu pra vocês a fotinha, aí o site dos cientistas. Pronto. Então, gente, esse daqui, ó, é o Edson Durigon, tá? Ele é um dos principais virologistas do país, ou seja, ele é especialista no estudo de vírus, ele é microbiologista médico, e foi ele quem isolou o coronavírus, ou seja, foi ele quem conseguiu isolar o vírus e cultivar no Brasil pra fazer pesquisa. Ele conseguiu pegar o vírus, isolar, né, separar o vírus e distribuir pra várias partes do Brasil pra fazer pesquisa, tá? Pra várias universidades poderem ter acesso ao estudo do vírus, tá certo? E ele utilizou pra isso, ó, microscopia, né, e tecnologias moleculares. E ele trabalha lá no Instituto de Biociência da Universidade de São Paulo, que é uma das melhores universidades da América Latina e, se não me engano, a primeira do Brasil, que é a USP de São Paulo, tá bom? Essa senhorinha aqui, Esté Sabino, também é médica. Só pra você ter ideia, gente, faz muitos anos que ela estuda vírus, e foi ela quem estudou o vírus da dengue, do Zika e do Chico Gunha, tá? Foi ela que coordenou o trabalho, ela é a líder do grupo de pesquisa que sequenciou o genoma do coronavírus no Brasil num tempo recorde de 48 horas, tá certo? Isso ela foi conhecida até internacionalmente, porque ela liderou a equipe que sequenciou o genoma do coronavírus. E ela também é da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP, tá bom? E por isso que passa no jornal, né, que a USP tem aquela prova, né, que é uma das mais importantes, né? Sim, é a FUVEST, é a FUVEST, é o vestibular pra entrar na Universidade de São Paulo. É um dos vestibulares mais difíceis do Brasil, um dos mais concorridos, porque a USP, ela é uma referência, né, em pesquisa. Mas no sentido, se eu, tipo assim, se eu posso me candidatar, tipo, sei lá... Qualquer pessoa do Brasil pode, só que isso você tem que estar no ensino, não é só no ensino médio, né? Quando você chegar no ensino médio no terceiro ano, aí você, ah, mãe, eu quero tentar fazer a prova da USP, é só você estudar. É uma prova difícil, sim, mas se você estudar e passar, você vai pra São Paulo, né, estudar na Universidade de São Paulo, que é uma referência. Vocês já viram a USP? Deixa eu mostrar pra vocês aqui... Não, nunca vi. Deixa eu mostrar pra vocês aqui só um pouquinho da cidade universitária. Gente, porque as universidades, elas são uma cidade, a gente chama de cidade universitária, porque elas são tão grandes que ela realmente é uma cidade, tá? A USP é uma das maiores universidades da América Latina. Mas a USP, elas trabalham com ciência? Sim, a USP é a universidade de São Paulo. Eles trabalham com ciência. Não, com todos os cursos que você imaginar, tem na Universidade de São Paulo. Isso aqui, gente, é a praça da universidade. Tem a arquitetura lá? Tem sim, a faculdade de arquitetura da USP. Ó, essa aqui é um pedaço da USP, ó. Isso aqui tudinho é a Universidade de São Paulo. Isso aqui é a praça da universidade. Tá? Pronto, aqui é outro. Ó, isso aqui é no centro da universidade. Na praça da universidade. Universidade de São Paulo. Tá? Aqui no Ceará, nós temos a US e a UFC. A US foi onde eu estudei e a UFC fica lá na Bezerra de Menezes, também, que é gigantesca. A USP é um mundo, tá bom? Então, essa aqui é a doutora Esté Sabino. Outro que vocês precisam conhecer, também, é o doutor Felipe Naveca. Ele foi um dos responsáveis por sequenciar a linhagem de vírus no Amazonas. Porque vocês sabem que houve modificações no vírus, né? Essas pessoas já morreram? Não, são todos vivos. Estão todos estudando ainda. São professores de universidade. São pesquisadores. Tá? E aí, gente, ó, interessante que eu até marquei aqui pra vocês verem, ó. O próprio doutor Felipe, ele até falou assim, eu perdi o meu pai pela Covid, no auge da pandemia. Por isso que ele começou a trabalhar com mais intensidade ainda pra poder salvar mais pessoas, né? E foi ele que conseguiu sequenciar a linhagem de vírus do Amazonas, tá? E ele trabalha na Fiocruz do Amazonas, tá bom? Outra, também, é a doutora Patrícia Roco, tá? Foi ela que fez os testes clínicos, gente, no tratamento do coronavírus. Ela é uma das maiores referências em pulmão no Brasil. Ela é uma médica, que ela é especialista em pulmão, e ela que liderou um estudo clínico pra comprovar que a nitazoxanida, que é um medicamento, ele reduz a carga de vírus em pessoas com problemas respiratórios, tá certo? Só que ela não é de São Paulo, ela é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? UFRJ, tá bom? Ela que fez vários testes clínicos no tratamento de coronavírus, principalmente pra pacientes no pulmão. Vocês sabem que aqui no Ceará tem um hospital que ele é referência em pneumatologia, né? Que é o estudo do pulmão. Vocês sabem qual é? É, não. Qual é? Aqui na Messejana, gente, o hospital de Messejana. O hospital de Messejana, ele é uma referência... O hospital da Messejana? Ali na, lá na Freixiril. Ali na Freixiril, ali na Messejana, tem o hospital da Messejana. Que ele é uma referência em transplante de pulmão, e ele também é uma referência em pneumatologia. Tá? Fica ali na Freixiril, ali depois da... Tu tem o shopping de Messejana? O Grand Shop? Pronto. Depois do Grand Shop, tem o hospital de Messejana. Que é uma referência em pneumatologia. Né? E tem o coração, né? É, pronto. Pronto, tem a fotinha do... Ah, é o hospital do coração. Ah, eu conheço. É lá mesmo, tá? E aí, gente, outra também, muito importante, foi a doutora Marida Siqueira, né? Que ela foi uma pesquisadora. Que foi não, né? Ela é uma pesquisadora aqui do Brasil. Lá do laboratório da Fiocruz também. Que ela foi que, na hora que o surto de pandemia do coronavírus se instalou aqui no Brasil, ela foi uma das pesquisadoras que saiu, né? Preparando os laboratórios. Comprando reagente, preparando os laboratórios do país pra se preparar pra pesquisa do coronavírus. Ela é uma microbiologista, tá? Ou seja, ela é especialista no estudo de micro-organismo. Cadê por que você tá falando tanto em microbiologia? Porque a partir da segunda semana de março, nós vamos passar aí um mês inteiro só estudando microbiologia. Nós vamos estudar vírus, bactérias, fumbos e protozoários. E as doenças que eles transmitem também. Nós vamos estudar os micro-organismos e as doenças. Então, prepare-se aí que nós vamos estudar pelo menos umas 35 doenças diferentes, tá? Com todos os sintomas, tratamento de cada uma delas. Então, assim, é muita coisa pra vocês estudarem. Por isso, vocês têm que se organizar. Então, a gente vai começar a estudar microbiologia a partir da outra semana. Semana que vem agora, a gente vai estudar sobre a origem da vida. Depois, a gente vai estudar sobre características gerais dos seres vivos. Nomenclatura dos seres vivos. Nomenclatura, um pouquinho de latim. E aí, a gente entra em saúde. Passar aí mais de um mês estudando saúde. Tá bom? Então, gente, pra terminar... Vocês conheciam, gente, algum desses pesquisadores aqui? Tio, eu já ouvi falar da Marilda. Foi? Pronto. E, gente, isso é muito importante porque às vezes as pessoas não conhecem. Mas tem muitos cientistas. A ciência no Brasil, ela também é muito importante. Ela tem que ser valorizada. Essa galera tá fazendo ciência aí dia após dia. Às vezes, noites e noites, sem dormir nos laboratórios, estudando. Né? E, às vezes, não é divulgado. Não são reconhecidos. Tá? Outra também é a doutora Ana Paula Fernandes. Tá? É interessante que eu marquei aqui pra vocês. Que ela colocou assim, ó. Ela foi designada pra coordenar a Rede Brasileira de Diagnósticos junto com outras instituições. Tá? Ela foi que criou um diagnóstico para o coronavírus. Um teste pra identificar o coronavírus. Tá? E ela trabalha lá... Só falamos até agora de São Paulo, né? Galera de São Paulo e Rio de Janeiro. Só que ela é de Minas Gerais. Ela é da UFMG. É a Universidade Federal de Minas Gerais. Que também é uma referência no Brasil. A UFMG também é uma das melhores universidades do país. Fica lá em Minas Gerais, Belo Horizonte. Tá bom? Pra aí, vai que futuramente você quer sair do Ceará? Pode ir pra USP. Pode ir pro Rio de Janeiro. Pode ir pra Minas Gerais. São universidades de alto nível. Aqui no Ceará também, tá? A UFC também, ela é uma potência. Em termos de... Ciência e pesquisa. E nós já estamos quase encerrando o doutor César Victoria, que foi o coordenador, né? Que abriu um inquérito pra mostrar a evolução do Covid, tá certo? Foi ele que ficou à frente da maior pesquisa populacional feita no Brasil sobre o coronavírus. Pra saber sobre a epidemiologia, né? Quais são as pessoas que foram infectadas. Só pra você ter ideia, gente, ele colocou aqui, ó, que ele e a equipe dele visitaram mais de 133 cidades em todos os estados pra entender a doença. Como foi que a doença surgiu por aqui pelo Brasil. Então, ele foi um dos pesquisadores que liderou a maior pesquisa populacional no Brasil, tá? Doutor César Victoria. E ele trabalha na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, tá certo? Você vê que tá o Brasil todo aí, ó, São Paulo, Minas Gerais, tá? Doutor Jorge Calil, também que é uma referência em estudos de microbiologia, tá? Ele que coordenou os estudos da vacina via nasal exclusiva no Brasil, tá certo? Ele e a sua equipe, eles conseguiram um vírus oco, né, sem material genético. E trabalharam nos protótipos pra fazer uma vacina por via nasal, tá bom? Então, ele também, aí, Fernanda, ele é da USP também. Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tá? E, pra encerrar, acho que só tem mais dois. Só a doutora Marisa Doknoff, né, que ela aqui, gente, ela fez um trabalho muito legal. Porque ela foi uma das primeiras cientistas a querer estudar os corpos, né, a fazer autópsias. A entender como o coronavírus, como é que os pacientes, depois que eles falenciam, como é que o coronavírus tinha, qual era o estrago que o vírus tinha feito no organismo. Então, ela liderou as primeiras autópsias em pacientes que faleceram por coronavírus, né? Uma coragem, né, pra trabalhar com a galera que morreu, né? E entender, e entender como é que o coronavírus agiu no organismo daquela pessoa, tá? Aí, ela colocou assim, é preciso conhecer o vírus para saber, propor tratamentos. Então, as primeiras autópsias, né, invasivas, utilizando ultrassom, foi feita pela doutora Marisa, né? Fernanda, de novo, Departamento de Medicina da USP, tá? Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E, por último, nós temos aqui o doutor Amilcar Tanurim, que ele coordenou o desenvolvimento da vacina aqui no Brasil, né? Ele é da UFRJ, do Laboratório de Virologia Molecular, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá certo? Gente, fora eles, tem muitos e muitos outros cientistas, que são só os 10 que foram mais falados, né? Mas, fora essa galera aqui, tem muito mais gente trabalhando com pesquisa no Brasil, em todos os lugares, aqui no Ceará. Tem sim, tem sim, a UFC, a Universidade Federal do Ceará, o Laboratório de Medicina, o Departamento de Medicina da UFC, o Departamento de Medicina lá da UFSC, de onde eu estudei, a Universidade Federal do Ceará. Tá? Só pra você ter ideia, gente, lá na UFSC, uma das professoras do curso de Química, a doutora Selene Maia de Moraes, né? Eu tô falando aqui dela, né? Isso tá sendo gravado, mas é porque eu tô falando bem, né? A doutora Selene, ela é uma referência no estudo de Química das Plantas. Só pra você ter ideia, uma das substâncias que ela isolou, que ela descobriu aqui no Ceará, foi uma substância que se mostrou eficiente pra matar as larvas do Aedes aegypti. Então, quem sabe essa substância futuramente não se torne um novo... É uma nova substância contra as larvas do mosquito. Então, assim, aqui no Ceará, gente, tá sendo feita muita pesquisa de ponta, né? Se as coisas voltarem ao normal, se Deus quiser ir pelo menos mais pra frente, eu vou... se eu ainda estiver com vocês, né? Que eu vou sair da escola também, mas... Se eu ainda estiver com vocês, e as coisas já estiverem melhores, eu vou ver se eu consigo agendar pra vocês uma visita, né? Eu geralmente gostava de fazer os meses pra conhecer, pra levar vocês pra conhecer nos laboratórios de pesquisa mesmo. Porque as universidades, elas são abertas à visitação. Não agora devido à pandemia, né? Mas quando as coisas voltarem ao normal, eles recebem com muito prazer os estudantes, pra eles conhecerem, pra vocês conhecerem mesmo um laboratório de pesquisa de verdade. Entrar num laboratório, conhecer os pesquisadores, os mestres, né? Os doutores, os professores doutores que trabalham lá. Pra vocês conhecerem como é que funciona mesmo um laboratório de pesquisa. Tá certo? É muito legal. Então, gente, é isso, tá? A gente vai parar por aqui. Hoje eu só queria que vocês conhecessem mesmo alguns pesquisadores sobre o coronavírus, já que a gente falou sobre o papel da ciência, né? Essa... Essa... Maravilha, né? Da natureza, que é o estudo das ciências, que é tão importante. E principalmente agora, nesse momento de pandemia, se mostra ainda mais necessário, né? Uma esperança pra gente, primeiramente Deus, né? E depois aí o estudo científico. Também muitos cientistas aí, que estão aí se dedicando, né? Buscando. Promover o melhor pra gente. Então, assim, valorizem a ciência. Acreditem na ciência, tá? O estudo das vacinas, o estudo que tá sendo feito. Porque essa galera não tá fazendo tudo de qualquer maneira, né? A gente já estudou o método científico. Sabe que eles têm que seguir um método científico rigoroso. Então, pesquisa de anos e anos aí. E assim a ciência progride, né? E quem sabe, se Deus quiser, vocês se tornem aí futuros cientistas, né? Seja da área de ciências da saúde, sejam químicos físicos. Ou também de outras áreas também. Ah, professor, eu não vou trabalhar com a par de ciências biológicas, mas eu quero ser arquiteto, né? A arquitetura é uma ciência também. Engenheiros, médicos, tá bom? É isso que eu desejo pra vocês. Então, meus queridos, quando for mais tarde, eu vou postar uma atividadezinha pra vocês. Pra vocês fazerem uma pesquisa, tá bom? A arquitetura é bem bacana. Vai lá, não terminou ainda não, volta. Deve ter caído a internet dela. Então, mais tarde ainda não vou postar agora, que eu vou me ocupar agora. Mas aí, mais tarde, eu vou postar uma atividade pra vocês lá no Classroom. Pra vocês me entregarem semana que vem, tá bom? E aí, segunda-feira, sem falta, a gente se encontra na...